Erros são cometidos na pesquisa científica, com certeza, e eu, não sou diferente de ninguém, com certeza, cometi muitos erros. Então, hoje, no Diário de uma Doutoranda, eu vou falar de sete erros que eu cometi na minha pesquisa e o que eu aprendi com isso. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre a minha pesquisa, sobre a minha tese, como estão indo as coisas, até assistindo um pouco dos conteúdos que eu tenho deixado, tanto aqui no canal, quanto lá nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente, vou deixar o linkzinho aqui. Desde o ano passado, eu tenho feito o desafio da tese uma hora por dia, porque era o tempo que eu tinha para organizar minha revisão de literatura, enfim, fazer esse estudo para organizar o meu projeto de pesquisa da tese, que, claro, já foi aprovado, já passou pela banca, mas, fazendo essa reflexão, eu identifiquei sete erros que eu cometi, principalmente no primeiro artigo, que é o artigo de revisão de literatura, e o que eu aprendi com isso? Eu acho que esses erros, não tem como voltar atrás e refazê-los, mas, de repente, se eu tivesse feito de outras formas, a minha pesquisa teria sido mais produtiva e, de repente, até com maior qualidade. Ela ficou com qualidade até a primeira revista que rejeitou ela, os revisores até elogiaram o artigo, e, claro, comentaram algumas coisas que eu poderia ter feito ou que eu posso fazer para melhorar o artigo, e é isso que eu estou fazendo nesse momento, então, reescrevendo o artigo, melhorando para submeter para uma outra revista. Mas, fazendo essa reflexão, eu me dei conta de sete pontos que eu poderia ter trabalhado melhor, que eu poderia ter feito de outra forma, e aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês esses erros e o que eu aprendi com eles. O primeiro erro é que eu não entendi o meu problema de pesquisa. Não, peraí, só um pouquinho, Amália, como é que tu não entendeu o teu problema de pesquisa? É isso mesmo, gente, eu achava que eu tinha entendido o meu problema de pesquisa, quando, na verdade, eu não tinha entendido o meu problema de pesquisa. E eu só fui entender o meu problema de pesquisa agora, um ano depois. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Leia e entenda o problema de pesquisa de vocês. Eu estava enxergando o meu problema de pesquisa de forma muito genérica. Por mais que ele fosse super específico, meu problema de pesquisa é mapear a jornada do consumidor, eu não estava entendendo que mapear era uma técnica, algo aplicado, um método. E aí, na hora de fazer a revisão de literatura, eu estava fazendo a revisão de literatura de forma muito genérica, encontrando artigos que falavam sobre mapeamento da jornada, mas não faziam o mapeamento da jornada. Quando caiu essa ficha, meu Deus do céu, eu enxerguei o mundo de outra forma, e aí eu mudei totalmente a minha revisão de literatura, as palavras-chave para fazer as buscas nas bases de dados, e a forma como eu lia os artigos. Muita coisa se perdeu no meio do caminho, quer dizer, aquela lista enorme que eu mostrava para vocês no ano passado, muita coisa eu não precisava nem ter olhado se eu tivesse entendido o meu problema de pesquisa desde o início. Então, para mim foi um super aprendizado. Vou levar esse aprendizado o resto da vida para todas as pesquisas que eu vou fazer agora, porque realmente a primeira coisa que eu vou fazer é ler o meu problema e entender o meu problema, e a partir desse problema de pesquisa, realmente pensar quais são os próximos passos. Não vê o meu problema de pesquisa como matemática, mas sim vê o meu problema de pesquisa como algo que precisa ser resolvido. Tanto é que eu sempre indico aqui no canal, ou nas nossas lives, ou até mesmo nas nossas aulas, eu sempre indico para o pessoal deixar um post-it com o problema de pesquisa do lado do computador, e eu também faço isso. Mas não basta só deixar o post-it ali, a gente realmente precisa internalizar o que é aquele problema, e de que forma a gente vai responder aquele problema. Então agora faz muito mais sentido para mim, agora que eu entendi, que eu preciso entender o que é o mapear a jornada do consumidor, faz mais sentido então eu olhar artigos que realmente mapeiam, e não só artigos que comentam sobre o mapeamento. Então a mudança foi bastante drástica, mas o aprendizado fica para a vida. Esse primeiro erro acabou tendo uma consequência, que é o meu segundo erro, que eu não foquei no que realmente precisava fazer. Acabei indo fazendo meio que intuitivamente, por mais que eu tivesse um planejamento, eu não estava muito certa dos passos que eu estava fazendo, no sentido de convicção, e acabei fazendo muita coisa inútil. E gente, não tem nada mais inútil nessa vida, do que a gente fazer muito bem feito algo que não precisa ser feito. Então eu me dei conta, olhando esses dias os stories do desafio uma hora por dia, em que eu ficava lá lendo incessantemente aqueles artigos, e realmente dá uma angústia, porque é muito artigo, por mais que você planeje, coloque metas como eu fiz, tem muita coisa que é desnecessária. Então o que eu aprendi disso é, a partir do momento em que eu tenho um problema de pesquisa, em que eu entendi ele, eu consigo identificar exatamente o que eu preciso fazer, e não só de forma em tarefas, ah, eu preciso fazer uma busca na literatura, mas não, eu preciso fazer a busca dessa literatura, com essas palavras-chave, para encontrar esse tipo de artigo, para eu poder fazer a análise. Assim fica bem mais direcionado. E outro problema que não tinha relação com esse direcionamento, é que eu fiz a minha busca muito ampla. Então eu tive que ler muitas coisas, que não precisavam, que não tinham utilidade nenhuma para o meu trabalho, e mais, eu incluí artigos que não tinham qualidade. Eu tinha muito medo de alguém me criticar e dizer assim, Amália, tu fez uma revisão de literatura e tu não incluiu artigos de congresso. E de repente ali tu poderia encontrar alguma coisa, algum método, alguma técnica de mapeamento da jornada, que seria interessante você olhar para o teu trabalho, trazer para o teu trabalho. E aí o que eu fiz? Eu incluí nesse sexto de artigos que eu precisava ler, artigos publicados em congressos, e artigos publicados em revistas científicas, com um fator de impacto não tão alto, um fator de impacto um pouquinho mais baixo. Eu usei esse critério de fator de impacto para excluir muitos artigos, mas digamos que a minha régua estava muito grande, então eu incluía artigos com um fator de impacto um pouco mais baixo do que seria ideal. O que isso tem como consequência? Eu li muitos artigos com uma qualidade muito baixa. Então eu perdia tempo, de certa forma, lendo três, quatro, cinco páginas de um artigo que tinha sido publicado em congresso, ou numa revista científica que não tinha um fator de impacto tão alto, e aí o método não estava bem escrito, e aí eu não conseguia trazer uma contribuição para o meu trabalho, ou não tinha conceitos, então eu não sabia com base em quem, quem era o autor que aquele trabalho estava se baseando para poder fazer o mapeamento da jornada, e aí eu não conseguia encaixar os resultados do meu artigo científico. Então assim, foram muitas horas lendo artigos que eu não precisava ter lido se eu usasse os filtros corretos ou os critérios corretos. Então, se você está fazendo uma busca muito ampla, de repente repensa isso e usa critérios, porque para mim fez toda a diferença, diminuiu um pouco o escopo de artigos que eu estava analisando, mas analisar artigos que realmente estavam publicados em revistas científicas de qualidade. E sabe aqueles artigos científicos publicados em congressos que eu queria tanto trazer para o meu trabalho? Eu descobri o seguinte, que artigos publicados em congressos que realmente eram bons, se transformavam em artigos publicados em revistas depois. Então eu tinha, às vezes, dois, três artigos que os autores publicavam em congressos, e aí dois, três anos depois, publicavam um artigo em uma revista científica de alto impacto, porque a pesquisa era boa. Então eu não precisava ter lido os artigos publicados em congressos, bastava ler os artigos publicados em revistas científicas de alto impacto. E aqueles publicados em congressos que não eram tão bons assim acabavam não indo para uma revista científica de alto impacto, mas aí também não fazia diferença, porque o publicado em congresso não tinha uma qualidade tão boa a ponto de eu poder incluir no meu trabalho. O terceiro erro que eu cometi é, por mais que eu fizesse um planejamento, e eu tenho sempre o esforço de tentar me planejar, em alguns momentos eu não segui meu planejamento exatamente porque eu não estava certa do que eu estava fazendo. Algumas vezes eu ficava com dúvidas se era realmente por aquele caminho que eu estava seguindo, e aí a sensação que eu tinha é que eu estava sempre voltando e tentando recomeçar o meu trabalho. E aí é um retrabalho eterno. Sabe Sísifo, aquele cara que ficava levando a pedra lá em cima do morro e a pedra cair, ele ficava tentando levar essa pedra para cima? Isso dá uma angústia muito grande porque parece que a gente não termina nunca o trabalho. Por mais que, de novo, eu estivesse fazendo um planejamento, determinando metas, a impressão que eu tinha é que eu não chegava nunca no final, porque por mais que eu lesse os trabalhos, eu não estava conseguindo encaixar a teoria, porque, claro, eu perdi muito tempo lendo artigos que não contribuíam para a minha pesquisa. Então, esse foi um erro que eu cometi, mas que eu aprendi muito também. A partir de agora, eu consigo identificar que se o meu problema de pesquisa é bem delineado, eu não preciso fazer uma busca tão ampla, eu não perco tanto tempo olhando o que não precisa, e aí o planejamento é mais fácil de ser seguido, porque um passo gera o outro e a gente enxerga a luz no fim do túnel. O quarto erro que eu cometi é que eu comecei pelo fim. Como assim a Málito começou pelo fim? Eu estava numa ânsia tão grande de organizar o meu artigo, e, claro, tinha prazos, eu tinha que organizar o meu projeto de pesquisa, e eu queria fazer o quanto antes isso, eu acabei antecipando muitas análises sem realmente ver o que os dados estavam me dizendo. E aqui eu estou falando de revisão de literatura, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu já tinha na cabeça o que eu achava que os artigos iam me dizer, e aí eu já olhava os artigos com esse olhar, tentando encontrar o que eu estava buscando. Quando, na verdade, eu poderia ter parado, realmente lido os artigos sem esse óculos, sem esse preconceito, sem esse frame que eu já tinha montado na minha cabeça, e aí sim, a partir do que eu li, do que os artigos estão me falando, é que eu montaria o meu frame. Não que os artigos estivessem muito fora do que eu imaginava que eu ia encontrar, realmente eles estão dentro do que eu imaginava que ia encontrar, mas essa antecipação, essa minha ansiedade por chegar no meu frame, fez com que eu pulasse muitas etapas, e aí eu me perdia em alguns pontos. Então, o que eu aprendi é começar do início e ir até o final. Por mais que a gente já imagine o que a gente vai encontrar no final, o ideal é que a gente leia como se estivesse lendo o primeiro artigo pela primeira vez, ler de forma mais inocente, vou usar o termo, de forma mais inocente o artigo, para realmente conseguir captar coisas que vão te ajudar a montar esse frame. E claro, ele pode estar alinhado com o que você imagina que você vai encontrar, como foi o meu caso, mas fica muito mais rico, ele faz muito mais sentido quando você parte do que os artigos estão falando e não do que você quer provar. Então, esse foi um aprendizado que eu vou levar para a vida inteira, ter essa leitura mais inocente, pelo menos num primeiro momento. Depois que eu já tenho familiaridade com os artigos, que eu já li todos os artigos da temática que eu estou pesquisando, fica mais fácil, porque você já internalizou essas informações, esses conceitos. Mas em um primeiro momento, que era o meu caso, eu estava indo para uma outra linha de pesquisa que eu não tinha pesquisado na minha dissertação, eu acabei atropelando um pouco as etapas e me perdi no meio dos artigos. Por mais que eu lesse eles, muitas informações ficaram pelo meio do caminho, porque eu já estava pensando lá no adiante, eu não parei e vivi cada momento. O quinto erro que eu cometi foi não estudar sobre o que eu estava fazendo. Que é bizarro isso, né? Mas enfim, eu já tinha lido muito sobre como fazer uma revisão sistemática, sobre como fazer revisão de literatura, e eu já tinha lido muito mesmo sobre o assunto. Mas eu não sentei e não estudei cada passo. Claro, muitas coisas acabaram sendo publicadas mais recentemente. Eu não tinha essa literatura que eu tenho agora sobre revisões sistemáticas, porque elas foram publicadas nesse ano e não no ano passado. Mas eu percebi a importância da gente estudar também sobre o que a gente está fazendo. Claro, a gente não tem tempo, às vezes é muito corrido, a gente meio que tem que fazer intuitivamente, mas o ideal seria que a gente planejasse cada passo muito consciente do que a gente tem que fazer até para enxergar onde é que a gente vai chegar no final. Então, eu precisei, sim, agora no início do ano, parar e estudar sobre o que é revisão sistemática, como fazer revisão sistemática, e mais, como fazer a revisão sistemática aplicada à minha área de pesquisa, o que os outros autores da minha área de pesquisa estão fazendo em revisão sistemática. A partir do momento em que eu entendi, que eu internalizei o que é uma revisão sistemática, eu não só sabia como fazer as técnicas ou como aplicar as técnicas ou como planejar, mas eu internalizei o porquê de muitas coisas, ficou muito mais fácil de eu planejar toda a minha revisão sistemática. E aí, gente, isso é incrível. Eu levei, sei lá, quatro, cinco, seis meses organizando aqueles artigos e parecia que não terminava nunca. E vocês podem ver isso nos vídeos lá, tem uma hora por dia da tese em que eu estou a tucanada, tentando ler todo dia, fazendo a mesma coisa. E agora que eu entendi o que é uma revisão sistemática, que eu entendi quais são os critérios e por que eu tenho que escolher alguns critérios e não outros, eu, em dois finais de semana, eu produzi muito mais do que aqueles quatro meses que eu fiquei trabalhando numa amostra enorme, sem critérios de seleção, meio indo com o vento, sabe? E não tendo um planejamento mais bem determinado. Então, eu aprendi isso, que às vezes a gente tem que parar nem que seja um dia, dois dias, para estudar o que a gente precisa fazer, para depois fazer, aplicar esse, esse, o que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, né? Então, eu parei, sentei e estudei o que era a revisão sistemática, como que eu ia fazer essa revisão sistemática em dois, três dias, e aí, na outra semana, no outro final de semana, eu produzi muito mais do que todo o final do ano passado, em que eu tinha uma ideia um pouco mais geral, assim, eu não estava muito familiarizada com cada um dos critérios e aqui, de novo, não é o conceito do que é uma revisão sistemática ou dos critérios que a gente tem que seguir numa revisão sistemática, mas o que os autores da minha área estão seguindo como critérios, por que eu escolho uma revista e não outra, quais são os critérios de fator de impacto para eu poder incluir ou excluir, e eu tinha ideias que eu precisava usar esses critérios, mas não tinham autores da minha área me dizendo assim, não, tu exclui a partir de tal número ou tu faz nessa base por isso, por isso, por isso. Agora que essa literatura já foi publicada na minha área, já tem autores dizendo a malha, vai lá, claro, eles não publicam a malha no artigo, vocês entenderam, né, mas o artigo está dizendo lá, autores dessa área precisam buscar nessa e nessa e nessa base de dados e usar esses, esses e esses critérios de corte, a revisão de literatura ficou muito mais objetiva e eu tive muito mais facilidade de produzir. Sexto erro que eu cometi, eu não li com calma os comentários dos revisores, e aí tá, ok, eu vou confessar para vocês, dá uma dorzinha no coração ler uma crítica do teu trabalho, né, gente, eu também sou assim quando eu recebo uma crítica do meu trabalho, uma rejeição do artigo, geralmente eu não consigo nem ler no dia, às vezes nem na semana, assim, eu tenho que deixar uma semana depois para eu ler com calma, só que, de novo, na correria, trabalhando e fazendo outras coisas e projetos e tudo mais e seguindo a análise da minha tese, eu acabei não lendo com calma o que que os revisores estavam me falando sobre o meu primeiro artigo. E aí quando eu sentei com calma no sábado de manhã e imprimi os comentários que os revisores falaram e li com calma, é que eu me dei conta que o meu trabalho não estava tão ruim assim, ao contrário, eles até elogiaram e disseram que a ideia era muito boa, que a junção de teorias que eu queria propor era muito interessante para a área, eu tinha que fazer alguns ajustes no artigo, eu tinha que incluir alguns exemplos, explicar um pouquinho melhor alguma coisa e mais, incluir uma agenda de futuras pesquisas e isso é muito importante numa revisão de literatura, principalmente numa revisão sistemática, incluir uma agenda de futuras pesquisas, não adianta nada a gente ver o que que está acontecendo no passado se a gente não propõe novas pesquisas para o futuro e, de novo, eu só fui aprender isso quando eu sentei e fui estudar sobre o que que era uma revisão de literatura, o que que era uma revisão sistemática bem feita, aí, a partir disso que eu consegui entender o que que era uma revisão sistemática bem feita, eu consegui enxergar esses pontos dos revisores e aí ficou muito mais claro para mim que, poxa, meu trabalho não estava tão ruim assim, eles até elogiaram, eu teria que ajustar algumas coisas. Claro, eu fiz muitas mudanças porque, de novo, mudei critérios, entendi o meu problema de pesquisa, mudei as palavras-chave e aí, praticamente, o artigo que eu tinha feito antes, eu tive que reescrevê-lo, mas foi um aprendizado de, de repente, ler com mais calma os comentários dos revisores porque ali, sim, é uma fonte rica de muitas informações para nós. E aí, vem o meu sétimo erro. O que que foi o sétimo erro que eu cometi? Tentar consertar o que estava estragado. O que que é isso? Como eu li o comentário dos revisores e eu vi que o meu trabalho não estava tão ruim assim, eu me empolguei e aí comecei a arrumar aquele artigo que eu tinha mandado e, por mais que eu arrumava, ele estava capenga. Sabe por quê? Porque eu tinha feito com base numa revisão de literatura diferente, com palavras-chave diferentes. As citações não seriam as mesmas. E aí, a partir do momento em que eu está, ok, vamos desapegar, vamos pegar um novo Word em formato de artigo científico, vamos escrever do zero, eu produzi muito mais rápido com muito mais objetivo na minha cabeça. E aí, claro, algumas coisas eu poderia retomar daquele outro artigo, reaproveitar de certa forma, porque o texto já estava lá e aí sim, aquela parte fazia sentido. Mas o corpo do texto, o artigo em si, eu tive que quase que botar fora e começar um do zero. E, de novo, começar do zero me ajudou bastante a seguir de forma mais produtiva, a esquecer aquele que não estava tão bom e começar um novo. Eu sei que dá um dó, eu também às vezes prefiro ir lá e arrumar o que está lá, mas nesse caso, como eu mudei a perspectiva do meu problema de pesquisa, de novo, eu não mudei o meu problema de pesquisa, mas eu entendi meu problema de pesquisa e aí isso fez com que eu mudasse as palavras-chave e a busca como eu fiz, eu precisei escrever o meu artigo do zero, mas assim, incrível como em dois dias eu escrevi muito mais do que eu estava tentando escrever em uma semana. Então, às vezes, a gente tem que desapegar e começar do zero mesmo e a gente acaba sendo mais produtivo com a cabeça limpa, novas ideias. Então, foi esses sete erros que eu cometi ao longo dessa minha pesquisa do primeiro artigo, agora eu já estou finalizando ele, como eu falei, em dois finais de semana eu produzi muito mais do que eu tentando produzir nos meses anteriores ao meu projeto, mas são aprendizados que a gente leva para a vida e mais, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e falar para vocês que eu cometi esses erros, até porque eu aprendi muito com isso e a minha ideia sempre é trazer essas minhas experiências aqui, pele em risco, quer dizer, eu vou apanhar primeiro para trazer para vocês o que eu aprendi com isso e de repente facilitar um pouquinho a vida de vocês, as atividades, a pesquisa de vocês, porque vocês não precisam cometer esses mesmos erros do que eu, então eu tenho certeza que de alguma forma eu aprendi muito com esses erros e a partir de agora, claro, eu vou me esforçar para não cometer esses erros e continuar aprendendo, a gente nunca vai fazer perfeito, mas a gente aprende muito nesse processo, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre esses erros que eu cometi na minha pesquisa, você já cometeu algum erro desses, ajudou a saber um pouquinho desses erros que eu cometi, te dei uma luz, deixa aqui nos comentários, eu adoro saber, se você não nos segue aqui no canal, já clica aqui na sinetinha para receber as notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal e de quando a gente está ao vivo, e a gente se encontra então num próximo vídeo, até! Tchau! 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 Tchau!